Hã? Sei lá que vai dar bola O Zezinho, o Zezinho dá falha Não pode dar falha Ele dá falha não Tem que ser rápido, tem que subir E quantos porcentão o carro? 35, 56 de motor e gasolina 33 já Pessoa, é o seguinte A gente tá com um avião gigante Que tá pra enfiar o carro dentro dele Pua Não dá pra tentar Esse avião, cara Sobe pra cima A gente está na garagem da praia Não cabe três carros, não? Não cabe três carros, só cabe um Nossa, vai tentar Vai tentar um Zezinho Vai tentar um pouco Vai tentar um pouco com a gasolina Vai pra onde? Vai pra ir pra onde? Tá, tô indo Pode ir já? Pode ir já ou não? Pode vir Beleza, tô indo Você vai entrar correndo, aí você entra Tá, beleza, é do Ipiranga Diferente de composto, né? Aí o carro da bunda é do Paulo Vai no Ipiranga, beleza Fala muito alto Vai que tu buzina É verdade Você fecha o porta-malas? A hora que ele entrar, você fecha? Tá, eu fecho Tenta fechar e vê se vai Boa, você fecha então Pessoal, tô na guarda Vai avisando aí quando tiver faltando Se as mortes entrar dentro do avião Vai ter que dar de tiro lá de dentro Bota aí É, é, é Nossa, vai É só você seguir, cara Nossa Caralho 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 Segura o freio De bom Que isso? Que isso? Que isso? O polícia quebrou, cara Morre, morre, morre Pelo Deus do céu, velho Meu Deus Ele quebra muito fácil, cara Eu apertei pra virar jato Ele quebra muito fácil, gente Quebra muito fácil, é muito pesado, cara Que porra é essa, caralho A polícia atirou Ele quebrou na hora, cara A polícia que tirou e quebrou na hora Não foi nem eu Eu já tinha apertado pra virar jato, já Ah, mas dá pra fazer alguma coisa, hein, cara Nossa, a vida aqui já lascou, cara Oxi Os caras caem dentro d'água Os caras caem dentro d'água Com helicópteros, velho Eu não tenho roupa de mergulho, maluco Pessoal, tamo aqui na praia Olha a polícia Eu não tenho nada a ver não Eu não tenho nada a ver não, sua polícia, eu não tenho nada, cara Eu tava nadando, achei que era dos caras Oh, oh, oh Para, para Ai Achei que era dos caras do morro, cara Pulei de cabelo vermelho Hahahaha 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 Eu me atrapalhei aqui, cara Eu confesso que eu me atrapalhei Achei que o cara era do morro O cara com a cabeça vermelha Dois, é dois, é dois Dois Aaaaaaah Salve Boa tarde seu poder, sabe que eu tô sendo preso, cara Oi? Mas eu sou o Paulo negociador, eu nem matei ninguém Eu nem tava envolvido nisso daí Tá, você foi junto com esse Você foi junto com esse Seu Paulo negociador, meu Deus Nossa, cês tá me levando por engano, meu colega Poxa, que dessa aqui pro desogema Cês tá levando por engano, cara Isso é engano Não tamo, Paulo negociador Tentou me dar machadada ainda, o Paulo negociador Seus bandidos Tá doido que cê tenta dar machadada Essa aqui, ó, propina aí Não, não, não Faz isso não, cara, faz isso não Que isso? Aaaaaaah Eu tô louco Eu tô louco Aaaaaaah Isso aí que tem que enjurrar essa delegacia Vem, vem, vem Vem que eu tô louco Aaaaaah 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 Atira seu provalecendo Porque tu não vai com barato com ele Tá mais parado Eu tô louco Prendi Ai, seu frouxo Ficou mais calmo? Tô calmo, tô calmo Coisa boa, é isso, Paulo Ele vai soltado de novo, ó Vai não, vai não, o Paulo é gente boa, cara Fica tranquilo, Paulo Tô bem, cara Conta o quanto eu tô fazendo o porte, Paulo É, eu tô calmo, oi Paulo, você vai tomar o porte Não precisa... Ó, só botar a roupa pra ele tirar foto Não abaixa a mão Puxa, toma, Paulo Ó, ó Você vai tomar o porte e o sequestro Se tiver pronto aí, você vai pegar a minha forma Não, não, não tem porte de nada Não tem porte de nada Você tava armado, Paulo Não tava não É por isso que você vai levar, cara Você não tem porte Não tava É, vai tá assim, não pode Eu tô saindo de droga e arma branca Tá bom, tráfico de droga e sequência Ah, que isso, cara Pode ser Tá bom Ó, 40 serviços e 4 mil de multa, mesma coisa 4 mil de multa Ah, de boa, de boa Ficou quietinho Paulo Alô Não tem o que dizer pros senhores Me prende, seu pagaço Vou fazer uma river aqui, cara 50 e balinha Tá bom, Paulo, negociador Você vai ser preso, viu Paulo, negociador É, pode perder Vai mandar vídeo pra ele aí Ele te mata Não, ele não vai me matar, não A gente sai antes Olha o Bruno se rastejando Se rastejando aos meus pés É isso Disso que eu gosto Exagerado Isso, ok Vai na frente do meu pé aqui Fica na... ó Vai bater na frente Viu aí, Bruno? Viu aí, Bruno? Galera, Bruno, se enfiando lá debaixo da cadeira, cara Falem pro Paulo ver a live É o trono... É o trono do Paulo aqui, da majestade, ó A gente invadiu aqui essa... É tudo nosso, mané Agreluda O trono é nosso O trono é nosso O trono é nosso O trono é nosso Caralho, vou fazer um... Tô com vontade de mijar do caralho Eu também, porra Ai Vou mijar nesse quadro aqui, ó Ah, mije aqui mesmo, f*** desse porra Vai lá, vai lá Duvido Cara, esse lugar fede, né? Fede, fede mijo Fede mijo Vou postar, vou tirar foto Não tem um cheiro de cu É um... O cu, aquele... O cu do bagual O cu do bagual tem um cheirinho Um... Um tanto estranho A véia, quem sabe? A véia cheirou ontem Cheirou ontem, né? Cheirou É um porco e um rifle É verdade, um rifle De quem que aguarda? De alguém, né, cara? Não é possível Ô safadaço, olha pra frente Rapidinho só pra mim tirar uma foto aqui Playhard tá... Tá reunindo prova contra todo mundo, né? Já mandou um pra caixa prego, hein? Isso aí, hein? Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Não para não, porra Vambora, moleque Vai mais uma É isso aí Malhando, malhando Pra exercício Pra se precisar de segurança A gente tem efetividade aqui Pega aí o Bambam, otário É isso aí, ó Sagacidade Você, Greluda Tá fazendo o que? Tá parado aí É isso aí Academia Malhação Aqui é equipe sagacidade Disposição Ô Playhard, tá muito parado aí, Playhard Ô Bruno, não passa na frente Porra da cadeira, ô filha da... Acaba com a magia Tô aqui, porra Bora, porra Ai, que delícia Tu tá atrás... Quem tá no colinho do papai Quem tá no colinho do papai Eu não dava nem pra te ver Quer ver, ó Você sai da frente aqui Aqui, ó Toma Quem tá no colinho do papai Porra Filha da puta Isso aí, galera malhando Academia Pessoal sagaz Exercício Cadê? Vamos ficar na moral Academia do bairro isso aqui chama Academia do bairro Toma Ai Vamos limpar aqui Deixar tudo organizado aqui pro seu Paulo É... O... Vai acabar caindo aí Vai acabar caindo aí Vai acabar caindo aí da... Isso aí, vamos limpando tudo aí Ô Playhard, tá muito parado, Playhard Tá na hora de você também fazer o... Vai acabar sendo quicado aí, Playhard Vou varrer, vou varrer Vai acabar sendo quicado aí Isso aí, vamos varrer Ô Grelo dá isso aí Dançando Energia Todo mundo fazendo alguma coisa Vamos deixar preparado aqui o... O local Né... Porque... Se chegar pelo menos a gente Dê uma moral aqui no espaço Essa é a ideia Pelo menos vai... Vai tá limpinho Que isso Bruno, tá quebrando o chão Isso aí, obra Vamos lá, cuidando da porra toda Vamos resolver essa porra aí Isso aí Tá tudo muito velho Ô Grelo dá Solda aquele soldado ali ó Aqueles soldados ali Aquelas armaduras ali ó Pera aí, vou soldar aqui Pera aí que acabou Acabou o letrodo Pera aí Acabou o letrodo? Bota mais aí Diretamente do cursinho do Senai De empilhadeiro pro mundo Aí, vambora Ô Bruno, cuidado que essa... Esse carpete aqui Levanta muita poeira Na verdade tá na pedra Meu Deus, cara Vai... Ah, foda-se Puta carpete merda Não, cara O... Tem que botar... Produção, pega mais tapete vermelho ali Pra cobrir esse... O buraco que o Bruno fez aqui Por favor Porra Ô Grelo dá esse... Esse negócio aqui no... Oi, oi Deixa eu ver aqui Ah, ficou bom Ficou bom Pode soldar mais aí Tá, tá Tá Uma caixa, uma caixa Ele gosta de caixa Não passa no tapete vermelho não Porra Ah, porra Vim trazer a caixa que ele gosta Ah tá Ah, ele gosta de caixa Ele gosta de caixa Se tiver com a foca dentro e não Fica melhor ainda Cuidado com a poeira Que o menininho do condomínio tem rinite Ah, mas... Ô Bruno, não fica no vermelho não Estraga, porra Caralho, Bruno Deixa eu passar aqui na cadeira aqui, porra Tô passando meu... Pô Bruno, sai daí Fica feião, mano Tô passando meu... Meu pau Eu pensei que era verdade Mas é verdade, gente Eu tô aqui no trono, ó Aqui, ó O Dom tá aqui limpando as paradas Essa aqui é a greluda Essa aqui, ó De... É a mulher, mas é a greluda, né? A greluda Atrás da greluda tá o Playhard Dá um... Levanta a mão, hein Playhard Isso aí, ó Isso Esse é o Playhard Playhard parceiro Quem que tá aqui que tá de costas Que eu não tô vendo? Do outro lado? É o colesterol Ah, não Era o Bruno que tá limpando ali E o... E o colesterol, ó Vamos, Bruno, de novo, filha da... Safadaço Vamos lá resgatar ele Manda um salve pra minha irmã Que tá vendo a sua live A Deide Costa Deide Costa Deide Costa Qual que é o nome daquela série lá Que o cara resgata o irmão na... Que medo é essa, safadaço? Na cadeia? Ele tá... Ih, o Paulo tá vendo a gente, ó Paulo, ó Desculpa, a gente tá fazendo... Eu tô organizando, Paulinho Tamo organizando aqui, ó Paulinho Pessoal, só... Não quebra o piso aqui do... Pô... Ô, Bruno, cuidado com a britadeira aí, por favor, cara Pra não atrapalhar o... O lance do Paulinho aqui É, vamos ficar na moral aqui Ele botou a pessoa dele real Paulinho, é meio duro, né? Essa espuma aqui, eu não sei Meio zoado Mas tudo bem Que vagabundo, cara O trono do Paulo tá... Tá direitinho Tá aprovado Tá aprovado, tá? É... Mantenha limpinho aí, tá, pessoal Que o... O Paulo vai chegar daqui a pouco Mas é o seguinte, cara Já que você não sentou com o boneco O grilo... Cuidado, tá Essa daqui é exclusiva Mas o boneco é morrer Esse aqui não é boneco Esse aqui é o André Gribel Do Rio de Janeiro E é o seu endereço dele Essa daqui é exclusiva É do Picasso É do Picasso Tá bom? O piso é de Agostinho Carraro O piso, né? Mais do que Agostinho Carraro Foi, foi Esse tapete vermelho aqui Tá um pouquinho amassado, pessoal Se vocês puderem dar uma... O boneco dele é sensível Ah, não Mas aqui... É difícil É... Como é incrível Eu comprava o travesseirinho Da NASA Deixa eu ver, né, Gabriel O cara do sapadoço É maluco É aquele foquinho que ele apronta, cara Como é que pode? É... Vagabundo André Gribel Me aguarde, hein? F André Gribel Pra botar aí Vou caçar ele A gente pode encerrar as atividades Porque eu tô com medo É... Eu acho que vai todo mundo rodar Tá? Vai... Olha, pessoal Caso chova na cidade Cai um temporal E alague tudo no estúdio safadaço Foi bom estar com vocês 2023 está aí Divirtam-se Foi maravilhoso Tá bom? F André Tá todo mundo no chat botando F André Eu tô com o cu um pouquinho apertado nesse momento Eu tô com receio de que vai dar merda Então... É... Acho que vai chover no Rio Vai... É... Tá todo mundo... Vou eu... Eu que não sei? E aí È... Música to para ores Música Tchau, tchau.